Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. O vento forte que sobra desde a noite da quinta-feira, 18 de maio, causou diversos estragos na região. Principalmente nas redes de energia elétrica, deixando muitos usuários sem luz durante o dia desta sexta-feira, 19 de maio. No bairro Pontal, um poste caiu no pátio de uma residência, sobre uma casinha de brinquedo. Não houveram feridos. Em imagens enviadas por webespectadores da Lagoa TV, mostram a força do vendaval em tapes. Na rua João Ataliba Wolf, dois cabos de energia se chocaram diversas vezes, causando grandes estouros e faíscas, segundo o morador. Na praia do Calçadão, o vento forte assustou os moradores. Conforme o site Climatempo, a velocidade do vento chegou a mais de 40 km por hora. Conforme o gerente da unidade da CE de Tapes, Braulino Pacheco, ainda há muitos locais que permanecem sem energia elétrica, devido a 14 postes que precisam ser substituídos. Equipes da CE estão trabalhando para normalizar o sistema e restabelecer o fornecimento nos locais afetados.